Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo a Jesus Cristo. Uma linda salva de palmas, meus amigos vamos hoje falar de dois poréns, o porém que leva para o lado negativo e que atrapalha tudo e o porém que leva para o lado positivo e que traz a bênção para nós. E nós já vamos começar agora estudando o negativo que está lá no livro de números capítulo 13, é aquela história das pessoas, dos espias que foram verificar a terra e temos ali uma palavra que vai nos ajudar a compreender para que a gente não faça a mesma coisa. Aqui no versículo de número 25 diz assim, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, foi o prazo que Moisés deu a eles para que verificasse a terra, a largura, a extensão, a qualidade do solo, os recursos naturais, a produção agrícola, a cidade, o povo, fiz a sua reportagem completa e não mandou gente boba não, ele mandou o maioral, o mais famoso de cada tribo. E eles voltaram e disse o seguinte, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Paran a Cádiz e tomando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Tinha um cacho de uva que era tão grande que eles tiveram que ter uma vara para carregar e a vara vinha vergada, de tão forte era aquela terra como Deus disse. Então trouxeram e deram a notícia e o povo ficou alegre que tinha que ter dessa maneira. Mas aí diz o seguinte, e contaram-lhe, fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente emana leite e mel e este é o fruto. Então tudo está bem, a notícia está boa, o povo está alegre, o povo está feliz, é como o pregador. Ele então às vezes prega, levanta todo mundo, mas numa coisinha que ele fala, derruba todo mundo. É como o chefe de casa, às vezes ele não mede as palavras, os filhos não têm a estrutura para ouvir certas coisas e eles falam, marido e mulher brigam diante dos filhos, não deviam brigar nem no escondido, era para ser sempre um considerando o outro como seu meiro, que são dois num só corpo e amando-se, vivendo a vida na plenitude da alegria. Mas tem uns que não veem que o demônio está atrapalhando, chegam em casa, em vez de se abraçarem, conversarem, começam a discutir, vão dormir brigado, vão dormir brigado, até que ele ou ela encontra outro abraço e aí acontece que nunca deveria acontecer. A pessoa tem que zelar pela sua casa, zelar pela sua fé, o pastor zelar pelas ovelhas e não trazer coisa negativa, mas coisa positiva, mostrar o erro, mas em seguida mostrar a solução. Eles aqui mostraram verdadeiramente mana, leite e mel e este é o fruto. Aí, preste atenção, o povo porém, olha o porém negativo aí, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes e também ali vimos os filhos de Anak, que eram gigantes, aí o povo se derreteu todo, só esse porém, o povo porém que habita nessa terra é poderoso. Aí começaram a enaltecer, que tal o resumo da conversa, né? Alguém pode me perguntar, mas poderoso como isso? Eu tinha que ver. É cada homem de musculatura, a gente viu o cara fazendo exercício ali, a gente até tremia, quem somos nós para chegar diante dessas pessoas? E foram enaltecendo o inimigo e Deus disse que a terra era deles. E as cidades fortes e muito grandes, olha, nunca vi coisa igual, nem no Egito a gente viu. Cidade poderosíssima, muralhas que vão até o céu, grossas, gente, a coisa é muito séria, mostrando as dificuldades. Quando você enaltece o inimigo, você se diminui. Quando você põe o inimigo no lugar dele, que é debaixo dos seus pés, você torna-se senhor da situação. Não importa o que está acontecendo, não importa o que Deus prometeu, o que Deus falou, ele nunca vai negar a palavra dele. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anakia, famosíssimos, que eram homens de quase três metros, gigantes, e que apavoravam todo mundo. Seis vírus vimos, e deve ter dito, são muitos. Olha, invencíveis. Coisa muito séria, os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Não tem jeito, pessoal. A terra está cheia deles, estão em tudo quanto é lugar, são fortificados, exército poderoso. Quem somos nós? O que que ocorreu então? Então, o Caleb percebeu. Então, o Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subir disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendendo os gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Coisa séria. Talvez o diabo usou até um gigante lá. Vem cá, ô, projeto de gente. O que que você está fazendo aqui? Não, nada não, moço, que isso? E infamaram. Meu irmão, não aceite a notícia negativa. Mas não aceita por quê? Porque Deus tinha disse que ia dar a terra para eles. Os homens poderiam ser exatamente desse jeito. Pareciam invencíveis, mas não para Deus. Um anjo de Deus destruiu 185 mil soldados da Síria numa só noite. Numa noite só, ele acabou com um anjo só. Deus tem bilhões, vezes bilhões, vezes bilhões de anjos. Um anjo do Senhor acampos ao redor daqueles que o temem, respeitam a ele e os livra. Está escrito na palavra de Deus. Deus, para mim pode ser difícil isso. Mas não para o Senhor que guarda o teu anjo. Está escrito que ele livra. Eles são poderosíssimos em poder. São seres maravilhosos que Deus levantou, colocou ao nosso lado. Como Jesus disse quando vieram prender. O Pedro arrancou da espada, cortou a orelha do cérebro do sacerdote. Jesus colocou ali. E Jesus disse o seguinte, se eu quisesse, eu oraria ao Pai. Ele me enviaria ali 12 legiões de anjos. Se uma legião de anjos é comparada do Império Romano, uma legião era 6 mil. Então, 72 mil anjos. Nossa, 72 mil vezes o poder que ele usou para acabar com o exército de Senacribe. O grande imperador do passado que estava derrotando todo mundo e desafiando o Deus vivo. Meu irmãozinho, esse Deus é poderoso. Nós não podemos nos curvar diante da ameaça do inimigo. Mas por que nós não podemos? Por causa da palavra dele. Eu estava pregando esses dias. Deixa eu falar para você aqui. Isaías, capítulo 41. Aqui o Senhor Deus dá uma lição para nós. Para nunca mais nós esquecermos. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Basta o demônio se irritar contra a sua pessoa. Ele já vai ser confundido e destruído completamente. Envergonhado. Tornar-se em nada. Lá nas trevas eles têm poder para atuar na vida dos que dão crédito a eles, os enganados e destruí-los. Mas a nós não. Aqui a coisa é diferente. Nós somos de Deus. Eles vão se tornar em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Vão acabar. Buscá-los, asmas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornassem nada. Como coisa que não é nada. Os que guerrearem contra ti. Não tem jeito contigo contra ti. De virem contra nós. Porque eles vão encontrar Deus. Agora Israel temeu. Israel colocou Deus de lado. E ficou chorando. Não tem jeito. Não tem jeito. E não pôde entrar. Deus fez eles caminharem 40 anos do deserto. Até que aquele que tinha 20 anos para cima daquele dia morresse. Morte natural ou acidental. Tem gente caminhando no deserto aí. Por que que está caminhando? Porque não dá valor a Deus. A palavra dele. E por que que o inimigo não vai fazer nada? Versículo 3. Porque eu, o Senhor, teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. E te digo. Não temas que eu te ajudo. Mas não temos o direito de temer. Por quê? Porque Deus ajuda a gente. Temer o inimigo jamais. Que venha que você com o poder de Deus. Uma menção do nome de Jesus. Já cai tudo por terra. E são derrotados em nome de Cristo. Onde o inimigo tem lhe oprimido? Aqui eles estavam desesperados. Vamos voltar aqui agora. Não tinha jeito. Também ali vimos, versículo 33. Os gigantes. E os descendentes do gigante. E o filho de Anáquio. Os descendentes de gigantes. Já eram os pais, avós, tudo gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Ele abusou de algum ali. Como o diabo faz com a pessoa? Não. Eu não posso. Está vendo fulano? Eu não estou vendo. Eu estou vendo. É Jesus. A Bíblia só manda olhar para o autor e consumador da nossa fé. O que que essa má notícia fez naquele dia lá? Foi terrível. Capítulo 14. Que é o seguinte, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram, levantaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, Arão e toda a congregação e disse. Ah, se morrermos na terra do Egito. Ah, ou ah, se morrermos nesse deserto. Nós não vamos enfrentar. Meu irmão, não temos o desafio que Deus colocou na sua vida. Mas missionário, eu não estou aguentando. Mas pede a força a Deus. Deus, está difícil. Mas nem teu nome, como Pedro disse, eu vou lançar a rede. Quando lançou, as redes quase se rompiam. De tanta quantidade de peixe. Tinham trabalhado a noite inteira. Não pegaram nada. Mas agora era diferente. Com Jesus sempre será diferente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos dar a volta da vitória? Põe aquele clipe aí da volta da vitória. Que eu quero todo mundo cantando com o missionário. Misturando lá e cá. Meu irmão, peça perdão a Deus se você tem temido. Se você tem achado, crido e decidido jogar a toalha. Você tem que jogar fogo de Deus sobre o inimigo. Porque Deus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Seis vezes nós vamos desfazer o que o diabo está fazendo. O diabo amarra a gente assim, ó. Igual relógio. Nós vamos fazer a volta da vitória seis vezes. Amém? Vamos fazer o teste agora? Levanta o dedo indicador lá para o céu. Aqui Jesus, é assim que eu vou fazer. Vamos andar pela esquerda para a direita, desfazendo. Vamos lá assim, fazendo o teste agora. Vamos lá. E tem uns que fizeram assim. Você está dentro de manhã? Levanta de novo. Vamos acertar o passo agora. Todo mundo igual assim, ó. É. E vamos todos dar a volta da vitória. Não, tem um aí que está trocado. Não vou falar quem não, mas você tem que acompanhar o braço esquerdo. É uma meia dúzia assim. O que é o esquerdo? É isso aqui, ó. Da aliança de casada. Então nós fazemos assim, ó. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Agora acertou. Então solta, maestro, em nome de Jesus. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande. Eu guardo no coração. O amor de Deus é grande. Nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo. A nossa fé é Deus. Ele tem a misericórdia e a piedade dos filhos seus. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Não me posso citar a tua bênção. Não me posso citar a tua bênção. Não me posso citar a tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Que vem te ajudar. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O nosso Pai é o Criador. Seu poder é lindo. Vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas. Vai cumprir. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Palmas para Jesus Podem sentar Vimos o porém negativo Vamos ver o porém positivo agora É Gênesis 6 Está escrito assim E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra E lhe nasceram filhas E viram os filhos de Deus Que as filhas dos homens eram formosas E tomaram para si mulher de todas as que escolheram Então disse o Senhor Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem Porque ele também é carne Porém os seus dias serão cento e vinte anos Havia naqueles dias gigantes na terra E também depois Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens Delas geraram filhos Estes eram os valentes que houve na antiguidade Os varões de fama E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra E toda a imaginação dos pensamentos de seu coração Era só má continuamente Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração E disse o Senhor Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei Desde o homem até o animal Até o réptil e até as aves dos céus Porque me arrependo de os haver feito Então o que nós temos aqui? Uma briga teológica Primeiro deixa eu dar uma curiosidade Aqui fala que os filhos de Deus Fendo as filhas dos homens que eram formosas Tiveram contato com elas Aí nasceram os valentes Aqueles homens de renome Alguém diz que aqui são anjos Que deixaram a sua habitação Porque Judas escreveu sobre isso E estão reservados em cadeias eternas Outros dizem que foi a geração de sete Que era o aprovado por Deus E dos homens o pessoal de Caim Que não tinha aprovação Porque o Caim matou Abel Ninguém nunca chegou a conclusão sobre isso E qual a sua opinião? Quem sou eu para ter opinião? Se os chamados grandes não tem Os pequenininhos ficam na posição deles Que não vão errar nunca Deixa para Deus um dia esclarecer isso Se foi realmente antes que deixaram a habitação E se manifestaram como homem Tiveram esse contato Ou se está falando da geração de sete Que teve contato com a geração de Caim Não entendo bem dessas coisas Mas o ponto aqui é que Deus ia destruir a humanidade E sabe onde nós estaríamos? Nem teríamos existido Deus ia acabar Tanto com o homem Com os animais Com os hébitos Com as aves Toda a vida biológica ia ser destruída Da face da terra Decisão de Deus Mas houve um porém positivo E você nunca agradeceu a Deus Pela vida dessa pessoa Está no versículo seguinte aqui Olha Noé porém Achou graças aos olhos do Senhor Só isso Noé era piedoso Era justo Era servo de Deus Não se deixou contaminar No dia de hoje Vemos muitos escândalos Pessoas que estão deixando A posição deles E sabe o que vai acontecer com elas? Vão se perder para sempre Mas Deus está buscando Os fiéis da terra Os poréns positivos Porém o Geraldo Não se dobrou E a família dele Foi uma benção Porém a Marta Não se dobrou E a família dela Foi uma benção Mas tem quem se dobra E quem se dobra Se queima Meu irmão Quem se inclina Cai Nós temos que ficar em pé Diante de Deus Resistir Mas não resistir Negativamente Resistir positivamente Eu vou me resolver O meu problema Eu vou tomar posse Da minha benção Eu estou acabando Já não estou ganhando O que eu preciso Estou vendendo tudo Mas não se vende nada Para pagar conta Se vende para poder investir Comprar mais Pagar conta Se pede a Deus Busca o Senhor Você está errado Missionário Só estou com a minha casa Preciso vender Para pagar dívida Não Você precisa pedir a Deus Uma direção Quem se inclina Cai Você está caindo Cada dia mais E Deus manda você Ficar em pé Diante dele Com dignidade E ele quer resolver O seu problema Se Noé Não tivesse sido Um homem justo Esse porém Aqui Não teria existido E até ele Todo mundo Teria se destruído Não teríamos A vinda do Salvador Estaríamos Para sempre Perdidos Por toda a eternidade Vou destruir E Deus tomou E Deus tomou a posição Mas olhou para Noé Deus quer olhar Para você Irmão Deus quer olhar Na sua rua No seu bairro Nessa cidade Ainda que todo mundo Esteja se curvado Fazendo tudo Que não presta Deus quer olhar Para você E levantar você Noé Noé porém Achou graça Os olhos de Deus Noé Era varão justo Reto em suas gerações Noé andava com Deus Noé gerou Três filhos Sem Cam E Jafé A terra porém Estava corrompida Diante da farsa De Deus E encheu-se A terra De violência Não é à toa Que nós estamos Vendo tanta violência Corrupção Olha A televisão Foi uma benção Em certo sentido Mas foi um mal Na década de 70 As novelas Começaram assim Dar um negocinho errado Hoje é só Traição Infidelidade É Uso contrário A natureza Estão batendo palma Como se fosse Uma 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 coisa boa Resultado A terra está enchendo De violência Mas ninguém faz nada Estão tentando fazer E não conseguem Porque não estão Mudando o coração Do homem Esses que fazem A promoção De novelas Pornográficas Filmes e morais Vão pagar uma conta Muito cara A conta Da destruição De uma geração Completa Tudo quanto é lugar É adultério Que lhe é brincadeira Os anúncios Comerciais É aplaudido O homem Que consegue Uma, duas, dez Ela que consegue Um, dois, dez Essa sabe viver Não, essa sabe morrer Está precisando De varões Justos Noé Era varão Justo E reto Em suas gerações Noé Andava com Deus Gerou Três filhos Cã Sem cães De fé A terra Porém Estava Corrompida Diante da faixa De Deus Encheu-se A terra De vilência E viu Deus A terra E esse Que estava Corrompida Porque toda A carne Havia Corrompido Seu caminho Sobre a terra Não corrompa O seu caminho Não seja Um mentiroso Não seja Um enganador Não seja Um infiel Não seja Um desonesto O peso Tem que ser Um quilo É mil gramas Não é Novecentos e setenta Porque de cada Cem que você Enganar ali Você tem Três quilos A mais Não vai Dar lucro Para você Seja sim Sim E não Não Busca Deus Deus Vai lhe mudar E o que você Consegue Na desonestidade É um peso Na sua vida É um demônio Que entrou Na sua vida E entrou Na sua família É uma corrupção Tremenda E você E o seu Estão caminhando Para a perdição Caminho para o céu Que é muito melhor Esse homem No céu Nós temos que agradecer Obrigado Por ter sido Um homem justo Um homem Sem pecado Um homem que buscou A Deus Uma pessoa Que andava Com Deus Porque se não fosse Ele Nós não estaríamos Aqui Viemos de Adão E depois viemos De Noé Ou viemos De Cam Que são os egípcios Aquele pessoal Dali Ou viemos De Cem Que são os judeus E os árabes Ou viemos De Jafé Mas somos todos iguais Do mesmo tronco De Noé E Deus conseguiu Preservar Porque houve Um homem justo Está precisando Encontrar Homens justos E ele vai saber Recompensar Esses que se dão A justiça Esses que fazem A vontade dele Vamos fazer uma oração Pai Nós oramos Pelo Brasil E pelas outras nações Oramos Oramos pelos coitados Que usam Como atrativo O corpo De um homem bonito De uma mulher bonita Uma história De pecado Como se fosse Uma coisa bonita Pai 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 coitada Muitas pessoas Misericórdia Todos que habitam Vida 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 subvida Vendendo o corpo Para poder Para poder sobreviver Que vergonha Onde está a dignidade Senhor Seja a dignidade Desta pessoa Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Nesta vida E eu digo Satanás Você perdeu Deus iluminou Essa pessoa Deus falou Com essa pessoa E eu te expulso Agora Você perdeu A batalha Diga para ele Para aquele bicho Que tenha usado De uma maneira Suja Sólida No passado Ou que esteja Tentando hoje Diga para ele Que você não vai obedecê-lo Clama a Deus agora Faça menção Do nome de Jesus Esse nome Vai levantá-lo Rejeite esse nome Você vai para a perdição Você está Diante da vida Ou da morte Escolha a vida E você terá Deus operando E você Pai Que haja Só o porém Positivo Nesta vida Que a partir De agora Essa pessoa Seja um Exemplo Um instrumento Da tua Justiça E nós Te agradecemos Em o nome De Jesus Eu oro Por quem Está doente Está passando Por qualquer Mal Nesse momento Oh meu Deus Eu oro Por o Senhor Levantar Essa pessoa Operar Essa vida Deus Destrua agora Essa pressão No peito Dessa pessoa Essa próstata Que se avolumou Oh Deus Faz ela Voltar Para o tamanho Dela Esses ovários Que se encheram De pólipos Oh Deus Tira tudo Isso Agora De cistos Pai Tira todos Lá das trompas Pai Nós te adoramos Porque o Senhor O Senhor Falou conosco Hoje Pai Que nós Caminhemos Só na vereda Positiva E nunca No caminho Negativo Unge-nos Oh Deus Fortaleça-nos E o povo E o povo Está abençoado Em nome De Jesus Amém Amém Irmãos Olha Esse final De semana Vai ser lindo Você que está Em casa Sábado 9, 14 19 horas Domingo 7, 9, 11 Começa 20 minutos Antes E depois 14, 16 E 18 14, 16 E 30 E 19 horas Aqui na São João 7, 9, 1 E vamos agora A novela Da vida real Por favor Eu era caixa De uma loja De conveniência No posto de combustível Ganhava salário Era empregado Normal A gente começou A brigar muito Por problemas financeiros Porque não conseguia Pagar a conta de água Não conseguia Alimento Mal conseguia Sustentar a casa Ela era vendedora De uma loja Não ganhava o suficiente Tinha dificuldade Até que Deus Dá a direção De como o casal Deve agir Eu tinha sentido Já a patrocínio Mas eu não tinha Total certeza E Deus veio Num culto E confirmou Com o meu marido E chegou em casa Ele falou Até o mesmo valor Que eu pensava Ele falou E eu falei Então é de Deus Ele falou que ia começar E eu falei Tudo bem Só que a gente Não tinha condição nenhuma Eu tinha feito O propósito de patrocinador Só que eu não cumpri ele E Deus ficou me incomodando Em 2014 O casal recebe proposta Para assumir Uma lanchonete Em falência O CNPJ Já estava inativo E tinha dívidas Com o município O valor dela Ficou muito baixo A gente pagou praticamente O que tinha dentro da sala Nos piores dias da lanchonete Chegou a entrar Cerca de 20 25 pessoas Pela manhã Meio dia E mais 5 à tarde 10 mais ou menos Então era muito fraco A ponta De a gente começar a olhar Será que é pra gente mesmo Isso Estava só lutando Lutando E trabalhando muito E não tendo respostas A ponta De a gente chegar A fazer negócios Por fora De vender um balcão Ou outro A nossa lanchonete Estava quase fechando as portas A gente estava trabalhando Para pagar aluguel Escolher se ia comprar E ia repor mercadoria Na lanchonete Ou não Até chegou a acumular Um mês de aluguel E já estava quase vencendo o outro E a gente não estava dando conta Mais, sabe? E já estava pensando Em negociar ela Minha esposa já estava pensando Em trabalhar fora de volta E daí a gente pegou Centrou a cabeça E falou Não, não é assim É promessa de Deus pra gente E a gente vai Vai até o fim E vai fazer dar certo Vai fazer crescer Em nome de Jesus A gente tinha uma outra TV a cabo Daí a gente decidiu Tirar e colocar na nossa TV A gente começou a assistir Cada culto aquilo confirmava O que a gente devia fazer Na lanchonete Que procedimento tomar Meu marido assumiu O patrocínio E começou a pagar Pensei Não, vou cumprir de uma vez Não vou ficar em débito Com Deus não Que às vezes é tudo isso Que está amarrando, sabe? E graças a Deus Eu consegui cumprir E as coisas começaram a mudar Segunda e quarta Era um dia sem movimento Começou a aumentar o movimento A gente falou Opa! Começou a folgar Pra pagar aluguel Começou a ir mais fácil A gente conseguiu manter estoque Conseguiu manter cliente E fomos fazendo mais clientes Vai fazer dois anos Deu um crescimento muito grande Em janeiro já do ano passado Assim que fez um ano Que a gente estava lá A gente já conseguiu colocar uma faixa Pra chamar a atenção Às vezes a gente ganhou Do meu antigo patrão O movimento da tarde Que era o mais fraco Hoje em dia até Que a gente fecha seis horas Cinco e meia Seis horas Começa a bombar E sair lanche Sabe? Parecendo que é o movimento da manhã Sabe? Então é bem diferente O movimento Chega a ser Vinte pessoas Só na primeira meia hora De atendimento Hoje as dívidas Afirmação que a gente precisava O rei de Deus O rei de Deus Você tem que ser fiel Eu vou preencher em nome Eles tem pra você Eles tem prática E você em casa Telefone pra nós Um irmão vai te lhe atender Agora Irmão ou irmã No Rio de Janeiro O telefone é 0 prestadora 21 21 41 3510 21 41 3510 Em São Paulo 0 prestadora 11 É 3181 9022 3181 9022 Só isso que você tem que fazer E pode escrever Deus está lhe chamando Ele tem um propósito Agora você que está Atrasado com Deus Pega tudo aí Vai ao banco E se acerte Pai Eu vou me limpar Eu vou honrar a tua palavra Eu vou cumprir O que o Senhor está falando Se o Deus não chamou Não vá Mas chamou vá Eu pedi os boletos Missionário Então anota O número da nossa agência Da nossa conta A nossa agência no Bradesco Tem o número de 33 78 Traço 2 33 78 Traço 2 E a nossa conta O número é 29 315 Traço Meia dúzia 29 315 Traço Meia dúzia Enquanto preenche Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Meu esposo só vem comigo Na igreja aos domingos Está vendo vultos Como faço para ele Vim comigo durante a semana E como posso agir na palavra Bom tem três coisas que você perguntou Primeiro ele vê vulto Isso aí é perturbação Quando vê a igreja Se o pastor estiver ocupado Aqui aos domingos Nós estamos muito ocupados Fala com o obreiro O obreiro leva você Numa sala ali Com ele Ora por ele E ele vai ser liberto Em nome de Jesus Essa perturbação Não aguenta Todo mundo que vê vulto Ouve voz A vida está amarrada Da oração dessa De libertação E segunda coisa Você perguntou Como é que você faz Para trazer os dias da semana Aí você pergunta A Deus Você vai orientar E vai lhe dar sabedoria E pode ter certeza Que Deus chamou vocês Para ter liberdade Vocês vão ser pessoas Uma família Muito abençoada Mas pega firme com Deus Cumpra o que Deus falou E Deus vai honrar A fé de vocês Segunda pergunta Missionário Uma pessoa pode ficar brava com Deus? Pode Se ela é doida Pode ficar brava O doido fica brava Até com o pai e a mãe Até com ele próprio Eu conheço um homem Que olhava no espelho E dizia assim Você não tem vergonha não? Seus dentes parecem Dentes de cavalo Por que você nasceu? Foi liberto pessoal Aí o dia que foi liberto O missionário Eu olho Puxa Você tem uns dentes bonitos E é verdade mesmo Depois perdeu o juízo E deixou o demônio enganar E tropeçou E caiu E está sofrendo tremendamente Porque este é o meu filho Amado A ele ouvir Você não tem que ouvir ninguém A não ser o filho de Deus Mas se você tiver Que ficar brava Fique com você Deus Me ajuda a ficar bravo Me olha no espelho Você é um derrotado Você não procura A palavra de Deus Você não faz O que Deus mandou Começa a falar para você O que você falaria Para uma pessoa Me dá uma coça De palavra aqui agora Você tem que pegar A palavra que é uma vara E dar uma coça Na pessoa Para ela sentir O quanto Ela está errada Então dê uma coça Em você Aqui Você tem que assim O senhor Sobre a sua necessidade Tudo você pode Naquele que Ai, ai, ai Mete vários Tudo quanto é lado Tudo pode Naquele que fortalece Não fale negativo Fala positivo Dona Eliana Só está aqui Estava procurando Só lá no shopping Tudo na paz Tudo na paz Só está com a nossa bíblia A bíblia do momento Essa é a bíblia do momento É um orgulho E as pessoas estão agradecendo Por a gente distribuir Esse material Com tanta qualidade E um preço Tão acessível Passou o fim do mês A gente vai voltar O preço normal de tabela E as pessoas vão perder 69,90 Fica por 50 50 reais E só está com O livro aí também Esse livro Nós temos que falar Missionário Quem quer se aproximar De Deus tem que ler Esse livro Deleitando-se em Deus Do A.W. Tozer É muito forte esse texto Muito forte É do Tozer? Tozer Obrigado Tozer eu conheço As literaturas dele Desde o início da minha fé É de 70 A minha fé Não 60 ainda Fé valente em Cristo E esse autor Me ajudou muito Me levantou muito E vai lhe ajudar também Em nome de Jesus Depois você faz uma visita A Dona Eliana Aqui do lado Lá em Madureia Do lado da igreja Eu tenho tudo E de qualquer lugar Você acessa o shopping Do povo Pelo telefone do Rio De São Paulo No Rio é 21415100 0 prestadora 21 21415100 São Paulo São Paulo 3181-8038 0 prestadora 11 3181-8038 O site é spovo.com.br E vamos agora Abrir o coração Missionário Missionário Estou passando por um momento Muito difícil E não sei o que fazer Meus dois filhos Sempre foram evangélicos Mas de uma hora Para outra Se distanciaram Da presença de Deus Eles começaram A se envolver Com coisas erradas E por causa De más influências Começaram a usar drogas Tudo isso Me deixa muito preocupada Pois eles sempre Foram bons filhos E de repente Ficaram desse jeito Não consigo entender Como isso aconteceu O que me deixa Mais preocupada É que meu neto Está indo pelo mesmo caminho E eu já não sei mais O que fazer Para sair dessa situação Por favor, missionário Me oriente Irmã Essa é perturbação Não é má companhia Porque todo mundo Tem má companhia no mundo Eu já evitei Muitas companhias Que eu achava Que não eram boas Faziam coisa errada Eu lembro Que uma pessoa Que tinha praia E tal E um dia um me contou Rapaz O cidadão é perigoso Por quê? Tinha um cara Dormindo no óculos Assim Ele pegou Mas saiu correndo Vamos à praia Não, não quero ir à praia Não, depois eu vou E tal Nunca mais fugiu Não servia para a companhia Porque uma hora dessa E me punha Num problema sério Eu não estava nesse dia Mas só em ouvir E quem falou Era verdadeiro Aí eu pulei fora Então a pessoa Pula fora A pessoa que tem Uma boa intenção Na vida Ele pode até Ter uma boa intenção Mas não está respeitando A palavra de Deus Você tem que ver O que Deus vai lhe orientar Para fazer Dentro da palavra Orar Orar Amarrar esse demônio E trazê-lo E trazê-lo à casa É verdadeiramente Parece que a mãe dela Não sei o que O parentesco Falou da nossa TV Que puseram em casa Ajudou Foi ela que deu fé Para aquelas pessoas Quem não tem nossa TV Por que ela ajuda? A missa 45 e 55, menos do que um quilo de carne de primeira aí. Então, todo mundo pode ter a nossa TV na sua casa. E os outros, das outras assinaturas, nós temos os mesmos canais. Quem quiser o plano completo, não vai ficar devendo nada aos outros. A não ser os canais imorais e violentos que jamais vamos ter. Mas temos o Evangelho. E eles cobram até cinco vezes mais caro. Preencha aqui agora, por favor. Põe seu telefone melhor hora de ligar. E vamos ligar, ainda não está valendo. Se você depois que perguntar tudo, falar sim, aí nós instalamos. Vai ser só benção. Então, de qualquer lugar, você vai ligar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Agora, pense bem naquilo que vai mudar a sua vida. O telefone do Rio é 0 prestadora 21 3265 500. São Paulo é 0 prestadora 11 3181 7027 nossa tv.tv.br Roda um momento nossa tv, por favor. Meu esposo era muito bravo. Tão bravo que quando eu chegava em casa da igreja, ele brigava comigo, falava as coisas terríveis para mim. E aí, quando ele brigava comigo, eu falava para ele que não era assim, eu também era brava ao mesmo tempo. Aí, quando eu ouvia uma palavra, eu olhava para Deus e Deus sempre falava comigo. E a nossa tv realmente me fez ter sabedoria. Chego em casa, ele está assistindo a tv, ele gosta realmente do missionário e está uma benção. Ele está indo para a igreja, está ótimo, está uma benção de Deus. Todos os dias eu vou para a igreja, nem chamo mais ele. Ele vai sozinho, chega na igreja com meus filhos e eu fico muito feliz. Nós estamos muito felizes e ele fala que está na presença de Deus agora e Deus é maior na nossa vida. E eu, realmente, Deus está dentro da minha casa, em nome de Jesus. E aí, meu irmão, a mulher é brava em casa? Usa a toalha molhada? O rolo de macarrão lá? Põe a nossa tv? O marido é bravo? Põe a nossa tv? É verdade, é uma exposição que você faz em casa, que o que Deus usa aqui, vai usando, vai usando. Nem todo mundo tem condição de vir todo dia na igreja, toda reunião. Então, você só pode vir uma, duas vezes por semana. Mas, tendo a nossa tv, você fica em contato com a palavra. Nos momentos de luta sério, você liga o canal da palavra de Deus, ali da Bíblia, e você vê o locutor com a voz calma, tranquila. Põe aí o canal da Bíblia, para quem não viu ainda, vê, em nome de Jesus. Levantai-vos. Bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, Deus. Já deu para entender. Então, ligue para nós, faça a inscrição agora, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Primeiro eu vou orar para quem está em casa, o pastor Jaime está chegando, mas eu quero orar para você também agora, para Deus te curar e libertar. Pai, eu estou entrando em nome de Jesus em tua presença. Eu oro para quem está em casa agora. Essa pessoa que está com aperto no peito, ó Deus. Essa pessoa que está sofrendo de uma angina. E eu digo agora, essa dor e a qualquer outra dor, saia em nome de Jesus. Agora, pai, nós vamos orar para esse povo. Meu irmão, você ouviu muito de Deus hoje. Você está no porém positivo. Esqueça o negativo. Deus lhe falou hoje a respeito de que vale a pena andar com ele. Vale a pena ser justo. A sua família vai ser abençoada. Você vai colher os frutos. Isso vai ser uma recompensa eterna para você. Pai, venha tocar nessa vida. Venha curar essa pessoa. Venha libertar agora. Meu Deus, eu estou invocando o teu poder, a tua graça. Pai, eu ordeno que seja agora paralisada toda a ação do inimigo na vida desse cidadão, dessa cidadã. Essa pessoa está sendo tocada agora pelo teu poder. Vamos orando, pessoal. Deus vai operar hoje. Essa pessoa que vem em busca de uma cura, Deus. Ela precisa dessa cura agora. Pai, esse poder maligno está amarrado. Não pode mais continuar. E ela vai crer que nesse momento, ela vai ficar livre desse mal. O mal já está saindo. Porque o teu nome tem poder. O teu nome prevalece. O teu nome é a nossa força. E neste nome nós somos vitoriosos. Senhor, use agora o pastor Jaime. Em nome de Jesus. Na certeza que o teu poder envolve a igreja. Pai, não tememos. Mas nós confiamos que maior é o Senhor do que os gigantes. Ou do que qualquer coisa que esteja contra esta pessoa. Pai, o teu servo insistiu na oração. Que alguém está com uma dor no peito. Um aperto. Deus, como se fosse uma angina. Talvez um caso muito sério. Deus, pode ser uma dor muscular. Mas pode ser uma dor cardíaca. Mas seja o que for, entra com o teu poder. Ah, não temas. Seja agora ou porém positivo. Que Deus, você ache graça aos olhos do Senhor nesta hora. Pai, sonda a tua igreja. Olha para cada pessoa que está orando. Aquele que está aqui. Aquele que está pela rádio. Que está pela TV. Pela internet. Se tem alguma coisa, Deus. Que impede essa pessoa de achar graça dentro dos teus olhos. Que essa coisa seja tirada. Perdoe os erros. Perdoe as falhas. Palavras, pensamentos, ações ou omissões. Que não foram agradáveis a ti. Que sejam agora perdoadas pelo teu amor. Pela tua graça. Eles estão diante de ti. E querem vencer. Ó Pai, vencer no lar. Tem gente com uma tribulação no casamento. Com uma grande tribulação no relacionamento familiar. Com um filho na rebeldia. Um filho, Deus de cabeça virada. Um filho envolvido até com aquilo que não poderia se envolver. Mas o Senhor liberta. Tua palavra diz. Se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Liberta. Aquela pessoa dentro de casa que está atormentada. Como na pergunta. Pai, gente que vê vultos. Que ouve vozes dentro de casa. Gente que está com uma depressão muito forte. Mas o Senhor é poderoso para libertar esse parente. Ore. Se é um parente, se eu diga a Deus. É meu parente. Eu não aceito que esse domínio maligno. Esse domínio satânico fique lá. Mande embora. Agora você tem que orar. É pela sua casa. Pela sua família. Isso. Ache graça aos olhos do Senhor. E faça aquilo que Ele mandou. Diga. Saia da minha casa. Lá do seu marido. Que está perturbado. Ou da sua esposa. Ou do seu filho. Da sua filha. Seu neto. Uma criança. Que a noite fica vendo coisa. Diz que vê coisa dentro de casa. Ou que ouve vozes. Conversa com o inimigo. Com o amigo invisível. Que é inimigo. Manda embora. Fala com autoridade. Perturbação sai da minha casa. Perturbação sai da minha família. Em nome de Jesus Cristo. Se é com você mesmo. Que dentro de casa você vê as coisas. Você ouve coisas. Manda isso embora. Diga. Perturbação fora da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Fale mesmo com autoridade. Porque Ele disse. Em meu nome expulsarão demônios. E agora Pai. Eu vou entrar nesta oração. Pai. Eu quero essa pessoa de cabeça erguida. Eu quero essa pessoa vencendo. Nós estamos começando a caminhada de 2017. Estamos caminhando na tua presença. Eu quero o teu poder envolvendo a igreja. Eu quero essa pessoa com brilho. Eu quero essa pessoa com alegria. Eu quero essa pessoa com som festivo. Então agora. Unindo a minha fé com a fé desta pessoa. Eu levanto a minha voz. Para exigir que o mal vá embora. E eu digo. Perturbação sai desta casa. Perturbação sai desta família. Perturbação sai desta pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu falo a perturbação que está na mente. Eu falo a chamada depressão. A chamada síndrome do pânico. Que vai embora em nome de Jesus. Eu falo sai agora. A dor de cabeça. A pressão na cabeça. Essa dor no peito. Esse aperto no peito. Ou seja uma ameaça de infarto. Tem que sair em nome de Jesus. Ou dor. Saia deste peito agora. Ou aperto. Vai embora agora. Saia no nome de Jesus Cristo. Seja a pressão alta. Seja o estresse. Seja o cansaço. Seja o que for. Fora. Vai embora. Em nome de Jesus Cristo. Não pode ficar. Sai da família. Sai daquela pessoa que está em casa. Que já não sai mais de casa. Que se tornou uma pessoa antissocial. Uma pessoa que não conversa com ninguém. Que fica trancada no quarto. Ou perturbação. Sai daquele jovem. Sai daquela moça. Sai daquele homem. Sai daquela mulher. Sai daquela senhora. Que não está podendo vir à igreja. Porque está com as pernas doloridas. Eu digo todo o mal. Toda a opressão maligna. Satânica diabólica. Vai embora. Em o nome de Jesus. Oh levante as suas mãos. Fale com as suas palavras. Senhor. Eu quero achar graça aos teus olhos. Deus. Oh no meio de uma geração corrompida. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo. Oh Senhor. Queremos também achar graça aos teus olhos. Receba agora o nosso louvor. Receba agora a nossa adoração. E venha nos ungir com o teu olho. Venha nos fortalecer no Senhor agora. Na força do seu poder. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cante louvor. É decoroso. O louvor vem dele. Pode dar glória a Deus, meu irmão. Pode dizer aleluia. Com liberdade na casa de Deus. Com liberdade no altar. Ó. Ó. Ou canta lá na ciricã. Toroma da lá lá. Quinda lá lá. Renova o teu povo. Renova a tua igreja. É o caminhar com Cristo. É achando graça aos olhos do Senhor. Recebendo essa alegria do alto. recebendo essa unção esse fortalecimento aleluia, aleluia, aleluia teu nome é santo teu nome é louvado teu nome é exaltado é a tua igreja na alegria é a tua igreja na tua presença é na presença do Senhor meu irmão, que está a alegria verdadeira, então entre nesta presença, com teu cântico, com seu louvor com as suas palavras louvado seja o nome do Senhor exaltado seja o nome do Senhor glorificado seja o nome do Senhor aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia ô, rama se canta ô, badele canta ma, ro, dori, ala pode dar glória a Deus pode dizer aleluia Pode dizer louvado seja o teu nome Pode dizer exaltado seja o teu nome, Jesus Glorificado, bendito, eterno A tua igreja quer mais Oh, como na mensagem Ela não quer temer o inimigo Ela quer andar de cabeça erguida Ela quer achar graça aos teus olhos Diga pra ele, eu quero achar graça aos teus olhos Glória e glória E glória, renovo Unção de poder, unção de vitória Presença linda, presença maravilhosa Fortalecendo você agora Beba dessa presença, meu irmão Beba dessa presença, meu irmão Glória, maravilhoso Deus Ele é poderoso para te abençoar Oh, para enxugar as suas lágrimas Para fazer você sorrir novamente Para fazer você sentir alegria Oh, voltando pra vida Recuperando autoestima